O trabalho do defensor público para resguardar os direitos do povo brasileiro foi lembrado nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. Foi durante a cerimônia de posse de Carlos Barbosa Paz, como novo chefe da Defensoria Pública da União. O novo chefe da Defensoria Pública Federal foi indicado ao cargo pela Presidência da República em abril deste ano. Na cerimônia de posse, estiveram presentes o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o presidente em exercício, Michel Temer. Carlos Eduardo Paz é defensor público federal desde 2006 e é o sexto a chefiar o órgão desde a sua criação, em 1994. A Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado particular. Em seu discurso, Carlos Eduardo Paz se comprometeu a continuar dando apoio a quem precisa. Continuaremos fazendo aquilo que a sociedade espera e precisa, levando justiça, conhecimento de direitos e amparo jurídico a quem se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do papel da Defensoria Pública para os brasileiros. Eu diria que o defensor público é um advogado do povo. Na verdade, aliás, a expressão advogado vem de advocatos. Quer dizer, o povo é que chama o defensor público para que o defenda e o povo mais humilde para que o defenda nas suas angústias de natureza jurídica.